Filmes favoritos do passado que seriam polêmicos hoje. Muitos filmes podem parecer ultrapassados por causa da rapidez com que a tecnologia avança. Mas também é interessante olhar para quais filmes antigos ficaram desatualizados devido à forma como a nossa ética avançou. Você já tentou rever um filme que você adorava quando uma jovem e de repente se sentiu muito desconfortável quando assistia? Mas não se envergonhe se você ainda ama algum desses filmes que não chegariam na fase de produção hoje em dia. Nem todos os filmes dessa lista são ruins. Alguns ainda podem ser exemplos de boa produção cinematográfica. Certamente, muitos dos assuntos mais polêmicos em filmes não tinham essa intenção. Mas o que as pessoas achavam perfeitamente aceitável há bobas décadas pode fazer muita gente passar mal agora. Clique e relebre alguns filmes muito amados do passado que são um pouco mais do que questionáveis para os padrões atuais. Franquia 007 Exemplos de filmes que envelheceram mal são os da franquia James Bond, Karai Fukunaga, o diretor do mais recente filme de Bolt 007, Sem Tempo para Morrer, afirmou que o comportamento do amado espião em algum dos filmes mais antigos beira a agressão sexual, particularmente diz ele nos filmes onde Sam Connera interpreta James Bond como 007 contra Goldfinjieger, 1964 e 007 contra A Chantage Atômica, 1965. Ele mencionou esses filmes em uma entrevista recente lembrando de uma cena onde Bond está mais ou menos forçando uma mulher, mesmo ela protestando, isso não funcionaria hoje, disse o diretor. Gatinhas Gatões Embora este filme de Don Huggies tenha sido um enorme sucesso tanto para Bolly Ringwald quanto para os anos 80, agora é amplamente criticado. O principal interesse amoroso é um acessório para a agressão sexual cometido por Ted, que viola uma garota fortemente embriagada até o Ringwald criticou o filme. Avatar Apesar de ter feito um sucesso inicial em seu lançamento, Avatar tem pedido, desde então, seu sentido inspirador e tem sido criticado por seu complexo de salvador branco, uma vez que é sobre um homem branco visitando uma terra estrangeira para salvar um grupo indígena de pessoas. Clube dos Cinco Clube dos Cinco Molly Ringwald também escreveu um artigo sobre relações tóxicas entre o personagem Jude Nelson. Berger assedia sexualmente Claire durante todo o filme. Escreveu Hera criticando a relação dele à rejeição quando não está sexualizando-a. Ele jogou toda sua raiva sobre Hera com desprezo cruel. Ele nunca pede desculpa por nada disso. No entanto, ele ganha a medida do final. Coração Valente O filme foi bem recebido pela primeira vez com a aclamada da crítica e sucesso de bilheteria, mas ao longo dos anos tornou-se mais conhecido por suas muitas impressões históricas e brincadeirinhas. Dá até para ver um carro no fundo de uma das cenas de batalha. Asi Ventura Um detetive diferente A comércia que lançou a carreira de Jim Carrey tem sido chamada de extremamente ofensiva e homofóbica. O clímax do filme mostra Ventura despindo a libidinosa tenente Ellen North para expô-la como uma mulher trans. A sequência dessa cena mostra uma onda de homens vomitando e pânico homofóbico e transfóbico. Bonequinha de luxo Embora continue sendo um clássico de Andrey Hepburn, há uma grande fala do filme de 1961. Dr. M. R. Yung-Chi, uma representação muito racista de um homem asiático, é interpretado por Mickey Roney, um ator branco que se apresentou com um sotaque atroz e olhos puxados. A Vingança dos Nerds Muitos admiravam esse filme por ajudar os nerds se sentirem vistos em Hollywood, mas o trama de agressão sexual, o estereótipo asiático racista e a homofobia que o filme parecia tolerar, não faz nenhum favor aos nerds. Vingança dos Nerds Indiana Jones e o Templo da Perdição Clássico do cinema Muita gente critica o filme por sua romantização da escravidão e da confederação. Ela é demais Se a gente olhar também da nostalgia entre os clássicos dos anos 90 sobre um cara, Fred Prince Jr. que fez uma aposta de que ele pode transformar uma garota pouco atraente em uma linda rainha do baile, baseada em sua ideia de como uma mulher deve parecer e agir, sem mencionar a tentativa de agressão sexual que é mostrada como uma piada. Procure-se Contato de risco Contato de risco Alguns anos depois de Procure-se Amai, Ben Affleck estrelou mais um filme que seu personagem, além de parecer visógino e homofóbico, tenta transformar uma lésbica em hétero. Um convidado bem trapalhão Nesta comédia cult, amplamente elogiado por seu humor em 1968, é inevitável perceber que Pertenseles está com o rosto colorido de marrom e usando um sotaque indiano desconfortável. Outros argumentam que o desajeitado Rondi Baxi não tinha malícia quando escreveu o personagem, mas nem mesmo o humor deste filme envelheceu bem. Simplesmente amor Este clássico de Natal apresenta muitas histórias preocupantes em que os homens detêm todo o poder. Numa delas, o primeiro-ministro demite Natal, depois que ela é aparentemente apalpada pelo presidente dos Estados Unidos. Há também a grosseria de Mark porque ele está apaixonado pela esposa de seu amigo. Outra polêmica também é sobre cena em que mulheres americanas participam de uma orgia com Colleen por causa de seu sotaque. Por poucas, a casa do amor e do risco, o filme foi um grande sucesso de bilheteria em 1982, mas olhando para ele agora, as personagens adolescentes femininas não são nada mais do que objetos sexuais, Mas sentindo basicamente para tirar roupas e serem vistas por um buraco na parede do vestuário. Uma mulher, uma linda mulher, uma prostituta recebe, uma prostituta aprende como ser uma mulher desejável para um homem rico. O que poderia dar errado, não é mesmo? Julia Roberts, que assumiu o papel depois de muitas outras atrizes recusarem, disse que não acha que um filme como esse pode ser feito hoje. Blade Runner, embora ainda seja considerado um clássico cult, muitas pessoas hoje se sentem desconfortáveis sentindo o personagem de Descartes essencialmente se forçar a Rachel enquanto ela tenta rejeitá-lo. Mulher Nota 1000 Um ex-clássico cult, este filme foi desde então chamado de pouco mais do que uma fantasia masculina mijógena, afinal, sobre dois caras nerds que criaram a mulher perfeita que farão o que quiserem. A Última Noite de Boris Grushenko Este filme de 1935 mostrou o personagem Woldai, Alien, fazendo piadas extremamente íntimas sobre sua prima, interpretada por Diane Kriaton, com quem ele se envolve romanticamente e fica ainda mais difícil dirigir após as negações da vida real de Alien. Rastro de Ódio Rastro de Ódio Um sonho possível O livro de Michael Lewis foi um olhar aprofundado sobre o difícil caminho para o sucesso de Michael Oria. No entanto, a adaptação para o cinema, feito pelo diretor John Lee Hancock, em 2009, foi criticada por colocar a personagem de Sandra Bullock no centro de um aconto alternativo de Salvador Branco. American Pie O personagem de Jason Bridges conheceu uma estudante de intercâmbio e tenta levar ela para a cama, o que seria aceitável para os padrões de hoje se ele não fosse mais tarde convencido por Stifler a instalar secretamente uma webcam para que todos pudessem vê-la a se despiar. Quero ser grande O guru do abor O guru do abor Mike Myers interpreta um conselheiro espiritual da fé adulta e ofendeu as pessoas em muitos níveis, desde a representação ultrajante da religião e o uso de clichê e estereótipos desgastados até do nível de atuação. Beleza americana O Oscar de melhor filme foi vencido por uma história onde o personagem de Kevin Spacey persegue sexualmente, persegue sexual Lisa, uma adolescente, além das múltiplas alegações de agressão vítima do ator, incluindo o incidente de má conduta sexual com menores, os filmes já retratavam políticas sexuais questionáveis. O Oscar de Juíza O Oscar de Juíza O Oscar de Juíza